Por detrás de um frasco de mel estão milhares de abelhas. Este ser vivo proporciona-nos um nenectar dos deuses. Com inúmeras aplicações, nomeadamente ao nível terapêutico. Estás curioso ou curiosa por saber mais? Fica connosco! Se gostas dos nossos vídeos, deixa um gosto e subscreve o nosso canal. O teu apoio é muito importante para nós. Como tudo começa? Tudo começa com a polinização das flores. As abelhas, atraídas pelo perfume das flores, mais intenso na altura da primavera, sugam o néctar da flor e depositam-no no papo. Aqui, as enzimas digestivas vão decompor o néctar em açúcares mais simples. E, chegada à colmeia, a abelha deposita o néctar recolhido nos favos. Este néctar perde água e transforma-se no mel. Com o passar dos anos, a extração do mel transformou-se, dando origem à atividade de domesticação das abelhas. A apicultura. Esta é uma ciência ou arte de criação de abelhas, em que o apicultor captura enxames de abelhas e instala-os em colmeias artificiais. Quando o apicultor pretende recolher os favos de mel, utiliza normalmente um fumigador. Este objeto, inventado em 1875 por Moses Pinty, liberta um fumo que acalma as abelhas, o que permite manusear as colmeias. Sabias que podemos também obter outros produtos das colmeias, como por exemplo, o polen, o pão de abelha, a própolis e a geleia real. Variedades do mel. Existem dezenas de variedades de mel, consoante a polinização das flores, a técnica de preparação utilizada e a espécie da abelha. Podendo variar em cor, aroma ou sabor. O mel de cor clara tem um sabor e aromas mais suaves, como são exemplo aqueles cuja polinização se faz em pomares de laranjeiras. Por outro lado, o mel de cor mais escura é mais nutritivo, rico em proteínas e sais minerais. A qualidade e a diversidade de aromas e sabores das diferentes variedades de mel português resultam da riqueza da vegetação nas distintas zonas do país. Assim, podemos destacar 5 tipos de mel tipicamente produzidos em Portugal. Mel de urze, mel de mil flores, mel de eucalipto, mel de rusmaninho e mel de laranjeira. Sabias que, para produzir 1 kg de mel, são precisas 4 milhões de flores? Curiosidades. Em Portugal, existem 9 denominações de origem protegida, D, O, P. O que nos permite ter uma diversidade e riqueza na produção de mel. Nos últimos anos, o modo de produção biológico, MPB, tem vindo a crescer e a conquistar um mercado em Portugal. Ficaste rendido ou rendida a este super alimento bem doce? Fica atento ao próximo episódio. Até à próxima!